Aí eu vi uma conversa sua com o Maicon Rodrigues, que é o seu ex. Que eu fiquei chocada. Diga. Olha lá, essa conversa aí. É isso, tipo, é o momento e... E essa foto é... Não tem nada a ver com isso, mas foi uma diversão monstra esse dia que a gente jogou. Fantasia, eu gostei, eu gostei, porque a nossa viagem ele pegou todo mundo. Ele pegou gente no avião. Gente, o que que é isso? Ele pegou gente no avião. Esse é seu namorado, era seu namorado. Aí você tá gravando com ele, né? Passaram diferente dos meninos, né? Eles já tinham organizado a passagem, eu tava trabalhando pra caramba. Mas eu nunca tinha ido num podcast. Hã? Nunca tinha ido num podcast. Ele nunca tinha ido num podcast, porque ele é ator também, não é? É ator, mas ele é low profile total, ele não gosta de aparecer, eu não sei nem o que que eu posso falar aqui dele, porque ele é todo... Mas vocês têm um bom relacionamento. É mais ou menos, assim. Tipo, dentro do possível, sim. Mas ali ele tá de boa contigo. É porque a gente tava namorando, né? Tá, mas aí vocês tão contando. E aí vem a quarentona aqui. Vocês estavam namorando, eles me explicaram isso. Mas daí ele conta que já te... Já pegou... Vocês tinham um relacionamento aberto, do qual... Vocês vão pra uma viagem, e ele conta naturalmente. Aí você fala, é, mas ele pegou todo mundo, inclusive dentro do avião. Não, essa... Cara, não. Tá, calma. Tínhamos um relacionamento aberto, mas esse contexto do que a gente tá falando ali... Era uma foto dele com o Cadule Bonatti, que é o melhor amigo dele. Ah, eu achei que... Eles foram... Não, eles foram... A gente nem tava namorando, nessa época. Era tempos atrás. Eu tava tirando fotos de um baldinho. E... Ele contando histórias. E ele contava a história daquela foto. E ele tava falando, tipo... Eu pegava fotos com pessoas queridas da vida dele, e ele falava um pouco sobre essa pessoa. Aí eu achei que vocês tinham ido pra uma viagem, ele já começou a catar os outros. Não, mas a gente... Isso já aconteceu também, assim. De vocês irem viajar juntos e... Juntos e pegar geral também. E você pegava também? Pegava, ele pegava, a gente pegava junto. Como que é um relacionamento assim? Cara... É porque eu e Maicon é uma coisa complicada. Porque a gente ficou muitos anos juntos, entendeu? É, ele é teu namorado de muito tempo, né? E assim, eu sabe... O Maicon é bicho solto também. E eu sou também. Então, quando a gente voltou a namorar, a gente falou... Cara, eu falei pra ele. Todo mundo fala que ele... Acha que é ele que propôs. Mas fui eu, assim. Eu falei, cara, eu gostei muito de estar solteira. Porque eu tava com saudade de pegar todo mundo. Foi naquela época, assim. Porque a gente tava já há muito tempo junto. Pandemia, não sei o quê. E a gente tentou abrir uma vez. Um dia. Tipo, sabe? Ele tava gravando uma série com os amigos dele. Ele tava... Ah, eu quero pegar fulano, não sei o quê. E aí... É muito complicado falar, porque tem muita gente envolvida. Mas assim... Fala sem nomes. É, fulano e tal. E aí... Bom, foi isso, gente. Não deu muito certo, assim, abrir naquela época e tal. Mas por que você é ciumenta? Eu era muito ciumenta. Michael me traiu, entendeu? Michael me traiu quando a gente era adolescente. A gente era amor de escola. Sim, eu sei disso. Nos conhecemos na escola. E aí, tipo... A gente namorou um ano. Caretão. Em 2013 a 2014. Caretão. E ele me traiu. Horrores, amor. Ele sentou o dedo na tração. Pra você, então, só, né? Aí, o que eu fiz? Quando eu descobria, eu terminava, não sei o que, eu voltava, não sei o que. Sabia que ele tava mentindo. Ia lá, fazia também. Aí ficava essa coisa tóxica, entendeu? Eu fazia, ele fazia. E aí... É isso. E como é o processo de você? Você consegue se relacionar? Você acredita na monogamia? Não. Por quê? Porque eu não acho que eu sou capaz de ficar 10 anos beijando e transando com a mesma pessoa. Eu não acho que ninguém, na verdade. Eu acho que é impossível. Mas, bom... Também eu não quero também ficar com essa coisa muito incisiva de... Ai, ninguém é monogamia. Tá bom. As pessoas podem ser também. Não, as pessoas podem ser. Mas a minha pergunta, então, eu vou mudar. Você acha que há felicidade na monogamia? Na monogamia? Cara, eu acho perigoso, gente. Entendeu? Eu não acho que... Não é só que se há felicidade. Eu acho que há felicidade. Mas há muito... Cara, são brigas tão... Sabe? São problemas tão chatos. Tipo, os meus problemas com o Maicon foram todos, do nosso término. Menos relacionamento aberto. A gente não teve esse problema. Tipo assim, a gente não teve problema pra terminar. Nosso término foi outra coisa. Não foi isso. Entendeu? Mas no relacionamento aberto. E se se apaixona por outra pessoa? Você pode se apaixonar por outra pessoa namorando alguém, né? Isso é verdade. Isso pode acontecer em qualquer... Você pode estar num relacionamento monogâmico. A pessoa está trabalhando com uma pessoa X. E aí ela vê essa pessoa. Não só no trabalho, mas, sei lá. A pessoa saiu uma vez, viu uma pessoa, ficou coisada com essa pessoa. Começou a te trair ali, você não sabe. Ou chegou pra você e falou, cara, desculpa, eu estou apaixonada por outra pessoa. Ou se ela não quer ser sincera, ela vai ficar mentindo pra você até o fim. Cara, isso acontece demais. Isso é a coisa que mais acontece no mundo contemporâneo. E se você se apaixonasse por alguém... O muda e pitel. É. Tá entendendo? São esses problemas que a monogamia traz. Assim, a não monogamia é perfeita. Não. Tem muitos problemas também. Quais são? Ué, comunicação, problemas de comunicação. Existe essa coisa de vencer os ciúmes. Sabe? Você tem que entender muito quem é você pra depois você coisar o outro. É difícil, gente. Não é mil maravilhas, não. É difícil também. Só que são outros problemas. Então, estamos...